A terceira temporada de Touch Reasons Why muda o foco de série adolescente para o que chega a ser próximo de uma investigação criminal. Com isso, entra a nova personagem, Annie. Fala aí, Htzada! Eu aqui, a Gatiana Voz, ao vivo, ao vivo, ao vivo e é mistério. Aproveite a intro desse canal para você se inscrever, curtir e compartilhar para os seus amigos. E no vídeo de hoje eu vou lhes apresentar... Touch Reasons Why, o que eu achei da terceira temporada. A terceira temporada de Touch Reasons Why começa oito meses no final da segunda temporada. Clay e seus amigos estão lutando para o encobrimento do quase-massacre que o personagem Tyler cometeu no baile da primavera, ajudando-o a se recuperar. No entanto, as tensões amargas atingem um ponto de ebulição durante a festa de boas-vindas da Liberty, que resulta no assassinato de Bryce Walker. Os estudantes da Liberty são, mais uma vez, forçados ao microscópio, já que a investigação sobre a morte de Bryce ameaça expor seus mais obscuros segredos. Uma das séries mais barulhentas da Netflix, Touch Reasons Why, dedicou seus esforços iniciais ao que considerava ser uma proposta chamativa, que estimularia a discussão sobre tópicos complexos e delicados, mas cuja necessidade de serem discutidos era imprescindível. Mas o resultado, no entanto, acabou sendo uma produção nada menos que irresponsável, romantizando e prejudicando os debates que pretendia promover, e entregando construções imaturas para personagens estereotipados ao invés de complexos, um ponto que a terceira temporada já se propôs a revirar. Contudo, acabei sendo surpreendido positivamente pelas novas tentativas de reparação que a série procurou prezar nessa terceira temporada. Ainda que nessa terceira temporada ainda traga diversos problemas, pelo menos dessa vez os espectadores poderão acompanhar uma evolução com esses debates mais sensíveis, e com a série tentando entregar soluções bem mais adequadas do que nas outras temporadas. E com uma narrativa focada naquilo que a série conseguia trazer de melhor no seu início, apesar dos equívocos. Um suspense adolescente com construções atmosféricas incríveis, trabalhos de fotografias sensacionais e tensões bem mais intensas. A terceira temporada de Touch Reasons Why continua evidenciando problemas sociais ao longo de seus episódios, mas, tal qual a primeira temporada girava em torno dos mistérios envolvendo os porquês de Hannah Baker, desta vez a história se desenvolve ao redor do eminente assassinato de Bryce Walker, antes o raso antagonista absoluto da série. Temos também uma nova narradora, a personagem Anne, novata no colégio, que proporciona um distanciamento saudável de Hannah e suas fitas, e nos traz perguntas interessantes ao longo de seu relato, mesmo que a série nem sempre consiga respondê-las de forma substancial. Anne está claramente falando com a polícia, enquanto repassa os acontecimentos que observou desde que conheceu este grupo de personagens, e leva o espectador pelas diferentes linhas temporais desta temporada. A estrutura envolvendo períodos distintos desta história, que culminarão na resolução do assassinato de Bryce Walker, procura ilustrar essas distinções através da fotografia. Uma palheta de cores quentes para o passado e frias para o presente, além também do formato de tela diferente. Porém, mesmo com esta distinção eficiente, a narrativa da temporada acaba ficando meio confusa em certos momentos. Além de prejudicar o seu desenvolvimento com revelações redundantes e sequências cujas contribuições para a progressão da trama são tão desnecessariamente alongadas quanto se via na segunda temporada. Uma vez apontados estes problemas, é necessário perceber o quanto o Third Reasons Why procurou reformular suas abordagens de forma produtiva para esta nova temporada. Uma das principais e justas críticas à primeira temporada foi a maneira como a série relatou a depressão e o suicídio de Hannah, bem com suas consequências para os outros personagens. E com o final da segunda temporada tentando ser tão chocante quanto o anterior, poderia-se esperar que a série não aprendesse a lição e resolvesse dedicar esta nova temporada a explorar a tão polêmica, se não mais, discussão sobre tiroteios em escolas envolvendo o personagem Tyler. No entanto, a série resolveu enaltecer aquilo que mais faltava em suas representações anteriores e retratou a trajetória de Tyler de forma mais edificante para o espectador, com o personagem passando pelo processo de compreensão de seu trauma e da eventual superação, resultando em um cenário mais esperançoso e gratificante. Tal visão otimista também está presente na reflexão que a série procura abordar sobre Bryce e seus aparentes esforços procurando uma redenção para o personagem. Third Reasons Why continua correndo atrás do prejuízo que foi uma consequência inevitável de sua proposta inicial. Afinal, essa é uma série adolescente com uma narrativa adolescente e cujas argumentações são típicas da mentalidade de um adolescente. Mas, ainda assim, não é uma série indicada para adolescentes. Por conta de intenções cuja a complexidade requer um discernimento mais maduro. Ao menos, essa terceira temporada soube elevar o seu discurso além de romantizações muito problemáticas. E se dispôs a propor saídas bem mais construtivas e encorajadoras para o seu público. Se a quarta temporada seguir essa evolução pode ser que toda a trajetória não seja só lembrada pelos seus equívocos. Third Reasons Why já está disponível na Netflix e também em um app grátis que eu vou deixar o link aí na descrição. Tá bom? E outra coisa também a série foi renovada e a quarta temporada sai em 2020. Agora, as perguntas que não querem calar. Sinceramente, o que essa tal de Anne fez para ganhar confiança de todo mundo? Por que todo mundo está revelando seus segredos para ela? Por que essa garota está se metendo na vida de todo mundo sendo que ela nem os conhece direito? Às vezes, na moral, sinceramente no fundo do core estava a vontade de pular todas as cenas delas. Eu odiei essa personagem. Eu tenho ranço dela. Apesar de tudo, eu gostei muito da série por ela levantar debates sobre depressão, suicídio, homossexualidade dentre tantos outros temas que essa série trata. Temas esses que precisam ser discutidos e dialogados com a sociedade. O problema é que muitas das vezes a série tratava esses assuntos de uma forma muito irresponsável. Mas, porém, contudo, todavia, a série é ótima. E vale muito a pena você assistir. Se você tem Netflix, corre logo e já vai assistir essa terceira temporada. Mas se você não tem Netflix, na descrição tem o link de um aplicativo grátis que dá para você assistir a sua série. Então, corre lá e vai logo. Então, agatesada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fé, fé, muita fé. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto